Então vamos lá para a Chá Ahare. Ela começa hoje pelo versículo 18. Sairá ao altar que está diante do Eterno e espiará por ele e tomará do sangue do novilho e do sangue do cabrito e porá sobre os chifres do altar em redor. E do sangue aspergirá sobre ele com seu dedo indicador sete vezes e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel e acabará de espiar pela santidade, pela tenda da reunião e pelo altar. Fará chegar o cabrito vivo e colocará Arão suas duas mãos sobre a cabeça do cabrito vivo e manifestará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do cabrito e o enviará por mão de um homem designado para isso ao deserto e levará ao cabrito sobre si todas as suas iniquidades, a terra inabitada e deixará arir o cabrito pelo deserto e virá Arão a tenda da reunião e despirá as suas vestes de linho que vestiu para vir à santidade e as deixará ali e banhará sua carne nas águas em lugar santo e vestirá suas vestes e sairá e fará sua oferta de elevação e a oferta de elevação do povo e fará expiação por si e pelo povo. Legenda Adriana Zanotto